Estamos aqui nesse momento ao lado do secretário de infraestrutura do município de Pacazuz. Jonas, falar um pouquinho dessa situação, a gente trouxe a demanda da rua Francisco Nogueira, no bairro Bangueum, e aí que os moradores relataram para a nossa equipe a situação que estão vivendo. Qual o posicionamento hoje da secretaria de infraestrutura quanto a essa situação? A prefeitura tem ciência de quanto esse período invernoso causa alguns transtornos. Nós já nos preparamos, já resolvemos boa parte do problema de drenagem, começando lá do Buriti dos Esmeros, onde o condomínio Prime antes causava um problema muito grande para a população. Nós já estamos fazendo um trabalho de drenagem que vem feito de lá para cá. E sabemos que, como as chuvas têm sido muito fora do comum, muito fortes, ela tem causado problema. Lá nessas áreas onde as pessoas estão sendo afetadas, nessa rua Francisco Nogueira, no Bangueum, nós temos conhecimento, nós vamos ter que fazer paliativos, como também lá na rua Montemó, no final da rua Montemó, na Cruz das Almas, nós recebemos reclamações também da população. Então, hoje eu vou ter uma reunião às 14 horas com o prefeito e vamos traçar medidas para fazer uns trabalhos paliativos para que minimizem o sofrimento das pessoas nesse momento, para que elas possam ter o seu direito garantido de acessar as suas casas. Mas que a gente só consegue resolver mesmo definitivamente esse problema com a pavimentação que nós vamos fazer. Já existe um projeto em andamento para o Bangue. O Bangue foi dividido em três etapas, etapa 1, etapa 2 e etapa 3, de pavimentar todo o Bangue. Esse é o compromisso do prefeito Bruno Figueiredo e assim vai ser feito. Essa etapa, por trás do M&M Atacarejo, nós vamos fazer essa pavimentação de todas as que elas foram lá. São 11 ruas que vão participar desse processo. Eu tenho uma lista aqui. Vai contemplar a rua Maria Olegário, Francisca Maria de Oliveira, rua Mestre João de Castro, rua Cícero Romão, rua Francisco Fonseca da Silva, rua José Jurandir, rua Joaquim Clementino, rua Francisco Nogueira, rua Manuel Pimenta, rua Ana Flozena e rua Chico Joana. São ruas que vão ser contempladas com a pavimentação de qualidade para definitivamente resolver esse problema e que as pessoas não venham passar mais por essa situação nas quadras invernosas. É isso, secretário. Mas a gente sabe que essa situação realmente é definitiva. Mas antes de chegar a isso, vai haver uma preocupação da prefeitura em amenizar essa problemática? Sim, com certeza. Nós temos conhecimento da dificuldade das pessoas de acessar suas casas. Às vezes algumas pessoas com dificuldade de locomoção, algumas pessoas que fazem uso de cadeira de roda e que precisam sair para fazer os seus tratamentos. Então a prefeitura está sensível a isso e vamos procurar fazer os paliativos o mais rápido possível para que tenha esse impacto minimizado na vida das pessoas e elas possam ter essa oportunidade e continuar podendo acessar suas casas. Música 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 Música